Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é um vídeo look do culto, onde eu dou algumas ideias para vocês de looks que eu uso aqui na minha igreja. Então, no vídeo de look do culto de hoje, eu vim aqui dar algumas ideias para vocês de looks utilizando, usando peças de brechó. Eu adoro comprar em brechó, sempre compro, sempre vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa diferente e sempre trago alguma peça para mim. O legal do brechó é que você compra peças muito boas, às vezes de marca, então são peças que duram muitos anos com um preço bem baixo. Já comprei peça que eu fiz algumas alterações, diminui, cortei, fiz pence e tudo mais para poder servir, mas que serviu e que deu certo. Então, eu te indico muito a sempre dar uma verificada se tem algum brechó aí na sua cidade. Vai lá, dá uma olhadinha, vê a qualidade das peças, vê também a qualidade do brechó, vê se eles lavam as peças, vê se é tudo muito bem. Cuidado o preço também, porque não pode ser algo muito exorbitante e vê se vale a pena. Então, é isso. Nos looks que eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer as peças que são de brechó e eu vou compartilhar com vocês. Eu tentei fazer três looks um pouco mais de inverno, então com algumas peças mais de inverno, principalmente as saias, vocês podem ver que são tecidos mais xadrez, com alguma tendência mais de inverno mesmo. Não utilizei peças muito pesadas, porque aqui não está mais tão frio assim, mas se na sua cidade estiver um pouco mais frio, é só você colocar um casaco mais pesado, colocar uma meia calça e utilizar da forma que você conseguir. Todos os sapatos que eu estou utilizando nos vídeos, os três looks, os três sapatos são de uma loja chamada M Club Wear. Sempre falo dessa loja aqui para vocês, é uma loja que tem sapatos maravilhosos e muito baratos, é uma loja lá dos Estados Unidos, então vale a pena conferir o valor dos calçados lá, que não passa de 15 dólares, então tem de 5, 10, 15 dólares, é muito barato, tem sapatos, roupas, acessórios, tem bastante coisa. Então vai lá, faça o seu cadastro na loja M Club Wear para você conferir os outros calçados que tem lá, porque a qualidade é muito boa e o conforto maior ainda. Então vamos aos looks. Bom, gente, então vamos começar com o look 1. O look 1 é o que fiz algo bem nude. Eu utilizei uma saia midi que eu comprei em um brechó muito linda. Com ela, gente, eu coloquei esse sapato escarpin, ele é da loja M Club Wear, como eu falei para vocês. Ele tem essa cor nude rosado e é muito bonito, é um sapato que eu acho que todo mundo deve ter, só escolher o tamanho do salto que preferir. E essa é a saia que eu falei para vocês, ela é uma saia midi, eu tive que ajustar ela nas laterais só, porque ela tinha ficado um pouquinho larga na cintura, apesar de ter um elástico, mas eu ajustei e serviu bem certinho e eu amei essa saia. Eu acho que com a camisa bege ficou muito bonita a combinação com o escarpin também. Essa camisa é maravilhosa, ela é de um brechó também, de uma amiga minha, chamado Espaço Chique Brechó, fica lá no Paraná. E ela tem essa lateral maravilhosa, gente, essa cor linda. E essa camisa minha amiga falou que custa em média de 15 reais no brechó, então, gente, é muito barato, vale a pena, né? Bom, e o segundo look, o lugar já ajuda, né? Porque foi um lugar lindo, eu quero até agradecer uma amiga muito especial que fotografou e filmou esses looks para mim, a Carol. E, gente, esse segundo look eu quis fazer algo muito legal com essa saia. E essa saia, ela parece um cobertor, ela é aquela saia transpassada. Também é a saia de brechó e é muito bonita, foi a minha mãe que me deu. E eu utilizei com uma camisa preta, porque a saia, ela tem um xadrez preto no fundo, né? Quase ninguém gosta dessa saia, mas eu gostei. Eu até pensei em cortar o comprimento dela, mas depois eu resolvi deixar ela desse tamanho midi mesmo, porque eu achei que ficou muito bonita. Usei com esse sapato de salto maravilhoso da loja M Club Wear. Gente, esse sapato estava 5 dólares, então é muito barato, vale a pena. Essa saia maravilhosa midi, que eu falei para vocês, transpassada, e uma camisa preta básica. Dava para mim jogar algo muito mais pesado, uma jaqueta, colocar uma meia calça, mas não estava tão frio nesse dia. E o terceiro look, que também foi a Carol que gravou para mim, um beijo, amiga, que eu acho que é o meu look favorito. Eu usei essa saia lápis, que eu comprei no brechó e paguei 5 reais aqui em Rio do Sul. Utilizei com essa minha saia lápis cinza, que eu tive que apertar lá nas laterais também. Ela ficou um pouquinho grande para mim, mas eu apertei e ficou bem bacana no corpo. E como a saia é cinza, eu resolvi combinar com o restante todo preto. Utilizei essa sandália linda, preta. Também poderia ter usado um sapato fechado, né? Mas não estava tão frio nesse dia, como eu falei para vocês. Mas a saia cinza, ela é uma saia de lã, então é a cara do inverno, muito, muito, muito bonita. E em cima eu coloquei uma blusa básica preta, de manga comprida. E esse kimono, esse kimono da loja Shine, uma loja da China, ele é bem baratinho. E o mais legal, gente, é que ele é super moderno. Bom, pessoal, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de me falar, tá bom? Aqui nos comentários. Dá curtida no vídeo aí para eu saber se você gostou. E se você tem algum tipo de look, tipo de peça, tendência que você quer que eu grave, é só deixar aqui nos comentários também. Um dos próximos vídeos vai ser de peças essenciais, na minha opinião, que foi uma de vocês que me pediu também. E eu quero gravar. Bom, gente, tá aí o resultado dos três looks com peças de brechó. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso inspire você a se aventurar um pouco mais em brechós, achar algo de confiança e bonito, para que você encontre peças bacanas e com preço bacana também. Então é isso. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.